Hello everyone! Aqui é o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Nós somos professores de inglês, trabalhamos com aulas de inglês por Skype, a preços acessíveis, focadas em conversação. Caso você esteja interessado, basta entrar em contrato com a gente. Hoje vamos treinar o uso do particípio presente e o particípio passado. Let's go! Particípio presente é o verbo mais ing. O particípio passado é o verbo é de ou a terceira forma dos verbos irregulares. Naquela listinha, particípio passado é a terceira forma. Então repita as frases em inglês. Servido com leite e açúcar é um delicioso café da manhã. Most of the people invited to the party were neighbors. A maioria das pessoas convidadas para a festa eram vizinhos. Not knowing what to do, I called the doctor. Sem saber o que fazer, eu liguei para o médico. The people concerned have been informed. As pessoas envolvidas foram informadas. The professor is admired by his students. O professor é admirado pelos seus alunos. I found her sitting at a table covered with papers. Eu a encontrei sentada próxima à mesa coberta por papéis. Me diverti muito com a apresentação dela. Her performance was really amusing. A apresentação dela foi muito divertida. The first runner came in closely followed by the second. O primeiro atleta chegou seguido de perto pelo segundo. Very good! Você gostou do vídeo? Dê um like. Subscreva o nosso canal para vídeos diários de dicas de inglês. E quem quiser ter aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato conosco. Ok? See you next video. Bye!